E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo agora, continuando com a nossa série maravilhosa de Geopolítica Simulator 4 aqui com o Império Caribeiro, e se você gostou, por favor, deixe seu like, deve ser muito importante, esqueça também de se inscrever no canal, jogar para os seus amigos, ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos dessa série das duas, se você está daquele jeito, e senhores, vamos lá, o último episódio a gente dominou aqui países da América Central, moleque, nós estamos muito armonger, meu Deus do céu, alguém nos para aqui, porque pelo amor de Deus, moleque, o meu maior inimigo desse jogo era a ONU, a ONU até agora não mexeu um dedo, na verdade a única vez que aconteceu alguma coisa que até o momento foi o Haiti, que foi o primeiro país que a gente atacou, que conseguiu mandar um ultimato para a ONU, tirando isso, nada mais aconteceu depois, de qualquer forma, a gente com essas dominações, vai vir aumentando gradativamente o nosso PIB, nosso PIB já bateu os 1 trilhão de dólares, em termos de ranking de economia, sem levar em conta o PIB per capita, que aí já não está tão bom, mas em economia geral absoluta, a gente está em 21º lugar, sim, a gente aumentou bastante, nossa, agora vem, mas a gente está muito atrás de vários países, até mesmo na América Latina, a gente está atrás aqui, por exemplo, da Argentina, a gente está atrás do México e, obviamente, do Brasil, certo? Então, querendo ou não, né, velho, a gente ainda está muito longe dos grandões ali, né, só para a gente chegar no top 10, a gente vai ter que bater mais de 2,7 trilhões de PIB, o que seria quase 3 vezes o PIB que a gente tem, né, então, tipo, é muita coisa, mas, enfim, de qualquer forma, a gente lá vai, o negócio é manter constância, certo? A gente saiu da ilha, velho, a gente é Cuba, né, mano, não tem como forçar muito a barra, mas, nesse episódio, eu já aprendi a terminar as primeiras dominações aqui, pelo menos, né, a segunda remessa de dominações que a gente está fazendo, porque a primeira foi, obviamente, no Caribe e a Venezuela aqui, a segunda agora está sendo na América Central até o Canal do Panamá. Então, a gente vai descer aqui para a Nicarágua, certo? Outra coisa também muito da hora é que, mano, na América Central, por algum motivo, eles têm muito landmarks, tipo assim, muito landmarks, né, muito negócio turístico aqui, ó, aqui tem um Templo Maia, aqui tem uma montanha gigantesca, aqui tem outra em El Salvador, aqui tem outra, mano, tem três montanhas um lado da outra, eu nunca vi tanto, mano, tem outra aqui, tem quatro montanhas aqui, dá para ver aqui, ó, meu Deus do céu, e só na Costa Rica que não tem, vai no Panamá tem outra montanha, meu Deus, é só montanha, né, Jesus Cristo, e olha que eu moro em Minas, eu estou lá com esse tanto de montanha, mas, de qualquer forma, o que eu vou fazer então? Vou trazer os meus militares para cá, Nicarágua, que é o nosso próximo alvo, já é um país bem pobre, bem pobre, muito pobre, só não é mais pobre do que Haiti, tá, que a gente tinha que solar no início, Haiti tinha mil e pouquinho de piper capita, Nicarágua tem dois mil e pouquinho, Nicarágua, se não me engano, é o segundo país mais pobre do Ocidente, só fica atrás do Haiti, então é um negócio bem cabuloso, tá, mas, querendo ou não, eles não tem tanta população, então acaba que o impacto ali não vai ser tão grande, e depois da Nicarágua, acaba que vem Costa Rica, Costa Rica, por outro lado, já tem uma situação econômica muito boa, né, não tem tanta população também, mas a situação econômica deles é tão boa que o impacto acaba sendo bem grande, né, então, enfim, e tem Panamá, obviamente, não podemos esquecer, Panamá também não tem tanta população, mas a situação econômica deles é absurdamente boa também, então, eu acho que acaba que esses dois acabam neutralizando os defeitos, né, os problemas que a gente teve com os outros países aqui em cima, que são mais pobres, né, de qualquer forma, pra eu fazer isso, obviamente, eu preciso de melhorar a nossa educação, melhorar, na verdade, a minha popularidade, né, o modelo de melhorar a popularidade, melhorar a educação, então vamos tentar melhorar isso aqui, e além disso também, eu já vou começar aqui agora a construção da nossa terceirita usina nuclear, muita gente falou, nossa, Kratos, mas, meu Deus, você tá construindo usinas nucleares nas ilhas e não sei o que, você tá construindo usinas nucleares no meio da ilha, né, longe da água, porque se você for pensar, se você não sabe, usinas nucleares geralmente são feitas perto do oceano, ou do rio, alguma coisa do tipo, fonte de água, pra refrigerar, tá, até porque também a usina nuclear, na verdade, ela usa o urânio pra aquecer a água, pra produzir por vapor a energia, então você precisa de muita água, tá, tanto pra refrigerar quanto pra produzir a própria energia, mas enfim, no jogo você não precisa, tá, esse é um jogo, cara, por favor, tá, vamos fodendo o jogo, é, eu já vou colocar aqui pra construir porque demora muito tempo, né, meu consumo de energia tá aumentando muito e eu quero tentar purificar um pouco, é, o nosso, nosso, nossa matriz energética, né, tirando algumas usinas de combustível fóssil, mas colocar nas ilhas é uma boa opção, tá, porque eles ficam longe do continente, pra alguém vir com algum, alguma coisa, destruir uma usina nuclear minha pra causar um acidente nuclear, tem que ser só de avião ou então navio, que demora muito tempo, então é muito melhor eu construir aqui, tá, no caso do Brasil, dá pra você construir ali no meio da Amazônia, né, que é quase a mesma coisa que você construir, você construiu no Acre, pronto, você construiu no meio do nada, mas aqui já não rola, né, então eu tô tentando construir justamente nessas ilhas por causa disso, distância, tá, por exemplo, construir um usina nuclear aqui, pô, maravilhoso, não faz diferença nenhuma pro jogo, entendeu, na vida real isso aqui seria totalmente inviável, por quê? Porque, mano, você imagina a linha de transmissão que você teria que construir aqui, né, por cabos submersos no oceano e tal, pra trazer essa energia daqui pra cá, mas, enfim, vamos imaginar que a gente desenvolveu a tecnologia aqui, fictícia, de transferir energia por meio do vento, estocamento, cara, mas, beleza, então, vou pegar aqui os meus soldados, já vou trazer aqui pra perto da Nicarágua, Nicarágua não tem relação muito ruim comigo, mas eles não vão aguentar o forninho, eles têm pouquíssimos soldados, eu tenho certeza disso, pelo fato eles têm muito pobres, eles têm 3.5 mil soldados, ainda é muita coisa, na verdade, não vão aguentar muito tempo de porrada com nós aqui, e outra coisa, né, enquanto isso eu vou tentar melhorar a minha popularidade que a gente já está investindo em educação, acho que vai dar de boa. E, como de costume, já estamos atacando, tá? Na verdade, ainda não começou, e, cara, está tendo um monte de revolta, eu vou ter que lidar com isso depois, e as revoltas meio que estão acumulando, porque eu estou declarando nas guerras, e eu não estou acabando com elas, então, elas vão meio que se acumulando, apesar da minha popularidade boa, eu vou melhorar a minha popularidade basicamente investindo em cultura, educação, e só, né, educação é a coisa que mais dá pra guardar nesse jogo, disparado, além de melhorar a economia, apesar de que a economia regrediu um pouco, tá? Incrível, né? A economia, nossa economia estava em 1 trilhão e 16 bilhões, certo? Agora, está em 1 trilhão e 14 bilhões, por algum motivo ela deu uma retroagida, imagino eu que devam ser os níveis de investimento em infraestrutura, ou algo do tipo, porque a gente lá vai elixando os caras, né, e não está construindo novas estradas e tal, mas, enfim, algo assim, se olhar aí, né, se observar, e outra coisa também que eu fiz foi investir em aeroportos, tá? Eu acho que eu não tinha falado, não lembro, mas eu construí aeroportos em algumas ilhas aqui no Caribe, tá? Pra fazer a integração ali das ilhas e tal, mas, enfim, tá? Vamos começar aqui, então, essa parada, bem, os caras aqui, a Nicarágua, tem bastante equipamento militar, mais do que eu esperava, tem bastante tanque e uma porrada de lançador de míssel, Esses lançadores de mísseis aí, mano, eles vão matar muita gente, eu tenho certeza, porém eu não vou matar esses lançadores de mísseis porque eles vão vir pra mim depois, entendeu? Então, na verdade, eu quero que eles fiquem aí mesmo, tá? Porque eles aí, depois eles vão virar meu, entendeu? Então vamos avançar aqui, não tem muito problema, acho que eles não vão ter muita resistência, Como eles têm bastante cidade, não bastante cidade, mas eles têm outras, quantas cidades eles têm? É mentira, eles nem têm bastante cidade, só tem uma cidade Mano, incrível, Nicarágua, um país desse tamanho, tudo bem que não é pequeno, não é grande, né? Mas também não é pequenininho, não é um anão que nem, sei lá, a República Dominicana, que tem duas, três cidades, na verdade, os caras têm uma cidade só, meu Deus, que que é isso? Mas enfim, tá? Vou esperar que os meus caras começarem a entrar, já vou começar um ataque aqui, bem rapidamente aqui já, na casa do presidente, né? Bater lá na porta do presidente, alô, meu senhor! Vem aqui, mano, estou te procurando! Senhor Charutinho, está te procurando, cara! Vamos bater um papo legal aqui com o meu fuzil, por favor? Muito obrigado! Tá aí, ó, eles não têm quase nada aqui de exército, dá pra ver aqui no quartel general deles, eles estão bem tranquilos, vamos só ver o quanto de gente que eles têm aqui dentro da residência, né? É, eles não têm muita gente, não, é, eles estão de boa aí, ó, já começou já a fazer o cerco, tá suave, tá tranquilo, moleque! Eu, se evitar, mano, se eles não me atacarem, eu não vou atacar eles, tá bom? Porque evita a morte desnecessária, já eles, eu acho que eles não vão querer evitar a morte desnecessária, na verdade, eu acho que eles já estão me atacando, de fato, né? Porque já era desesperado de uma pessoa que tá pra perder o país agora, mas, enfim, vai estar de boa, Então vamos só esperar mesmo o tratado de paz chegar, e, enfim, tá garantido, né? A gente já viu essa história muitas vezes. Senhores! Olha o que aconteceu, mano! Deposição em processo após o ataque da Nicarágua. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, o presidente já foi deposto, tá? Eu tô com um outro cara aqui agora. O cara foi deposto, porque eu ataquei a Nicarágua. Meu Deus! A gente perdeu o cara por causa do ataque. Bem, já era de se esperar, a Assembleia já me avisou várias vezes de coisas, né? Tipo, pô, você tá atacando, e a gente te condena por causa disso, não sei o que e tal. Várias vezes eles falaram isso. Mas o pior é que, tipo assim, eu perdi o tratado, mano. Aqui, ó, deixa eu ver isso aqui. Aí, ó, País Colonizado Sob Controle. Esse foi o mais louco. Eu perdi o tratado de paz. Eu não consegui fazer o tratado de paz. Resumindo, vou ter que voltar, cara. Ou seja, cara, não seja deposto quando você ataca um país, porque senão... Ah, por algum... Ué, como assim, mano? Não era pra ser um país... Mano, por algum motivo, o jogo, em tese, ele... falou que o tratado de paz foi feito pra colonizar o Nicarágua, mas a Nicarágua, aparentemente, foi anexada. É o seguinte, pra evitar bug, eu vou voltar, tá? Eu vou voltar o save, vou anexar de novo, é rapidinho. Porque, mano, tá muito estranho, o cara foi deposto, depois forçaram um tratado de colonização e o cara foi anexado. Enfim, vamos evitar a fadiga. Agora sim, meninos! Porém, dessa vez, a cidade pegou fogo, mano. Exatamente, eu não sei por qual motivo, mas a cidade pegou fogo, cara. E teve 18 mil mortos, foi bem mais morto do que eu imaginava. Isso porque, na verdade, eles usaram aqui, né, os lançamentos deles e tudo mais. Mas, dessa vez, eu não fui deposto, porque pra evitar do parlamento tentar fazer o movimento contra mim, eu investi um pouquinho em saúde e tal, né, gastei o torre... Torra a grana, né, galera? Gasta dinheiro, tá? Torra a grana e o povo fica feliz. É simples assim. Torra a grana no governo e tá todo mundo feliz. Então, foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. E... Bem, agora já vou anexar eles, né? Já vai ser anexado. Agora sim, foi devidamente anexado. Sem bans, nem nada. A minha economia aumentou só um pouquinho. É pouquíssimo mesmo. Os caras eram mais pobres, né, mano? Então, já era de se esperar isso. O meu pique-capto também desceu, né? Só que agora vem os ovos de ouro, né, da galinha aqui, mano, que é a Costa Rica e o Panamá, mano. Esses daqui são os mais desguardados de todos os tempos, né? Uma coisa também que vale a pena dizer é que o fato da gente estar anexando esses pais e anexando os equipamentos militares deles também, né? Porque a gente não está destruindo os equipamentos militares deles, aviões, navios e blá, 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 blá. Acaba fazendo a gente subir no ranking de poderio militar. A gente está em 24º lugar. Sim, não é um lugar louvável, oh, meu Deus, nossa senhora, mas é um lugar bom. Tanto que a gente tem um exército melhor que o do México, mesmo o México sendo muito mais rico do que a gente. E até mesmo quase equiparável do Brasil, um pouco mais fraco, né? Mas não tanto mais fraco, tá? A diferença econômica que tem o Brasil é gigantesca para a diferença tão pequena no exército. Se você for colocar esse índice per capita, né? A gente está muito bem. Porque o meu posto é muito menor que a do Brasil, né? A gente pode ser 90 milhões. O Brasil tem mais de 200 milhões, né? Atualmente, aqui no jogo, eles têm 224 milhões, né? É gente pra caramba. E quem está lá no governo? Boa pergunta. Vamos ver aqui. Entrou um cara aqui que se chama Arthur Golotos. Fica ligado aí, mano. Fica ligado aí, ó. Quem que é esse Arthur Golotos? Não sei. Não sei. Mas, enfim. O que que acontece? Já estou pronto já para invadir, tá? Eu acho que não tem muito o que fazer. Eu só vou tentar aumentar um pouquinho aqui os investimentos da educação e tudo mais. E a gente já vai aqui atacar a única cidade da Costa Rica, né? Que fica aqui. Inclusive em Costa Rica, por algum motivo, eles têm menos soldado, tá? Eles são bem mais ricos do que a Nicarágua que a gente acabou de atacar. Por isso, eles são bem mais fracos, militarmente falando. Eles não têm base. Então, só tem uma base naval, na verdade. Mas não tem mais nada. E por algum motivo, eles têm um poço de petróleo. Eu não sabia que aqui tinha petróleo, tá? Eu falava na verdade para vocês, eu não sabia que a Costa Rica tinha nenhuma jazinha de petróleo. Meu Deus. Tá. Se essa região aqui for uma região boa para coletar petróleo, uma coisa também, depois eu vou dar uma olhada no mapa de petróleo de xisto, tá? Gas xisto. Para ver se essas regiões que a gente está dominando, né? Até mesmo no meio do oceano, talvez. Se tem reservas de xisto. Porque aí a gente já pode começar a coletar. Tudo bem que a gente tem ali a Venezuela, né? Mas a Venezuela não é diretamente minha. É uma colônia. Mas a gente vai estar importando, né? Deles. Inclusive, falando nisso, depois que a gente importou o petróleo deles e tal, o crescimento lá melhorou, tá? A situação lá melhorou um pouco. Mas ainda continua muito ruim. A dívida deles reduziram de 150% para 145. O PIP e a Cáptia subiu, né? Estava lá 3 mil e tal. Subiu para 4 mil. Mas continua muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas, beleza, né? Os pausos pequenos vão melhorando. Muita gente não deu a sugestão de criar um bloco, né? Uma moeda. Um bloco econômico com uma moeda única para fazer uma união monetária econômica com a Venezuela. Dá para fazer isso, tá? Mas o problema não é nem esse. O problema é que quando você cria uma nova moeda aqui no jogo, acaba que toda a valorização da sua moeda que você obteve, né? Durante todo esse tempo, você perde. Aconteceu isso com o Brasil, por exemplo, né? Na minha série do Brasil, que eu construí uma união monetária para a América Latina. E quando você constrói, você acaba tendo a desvalorização gigantesca da sua moeda, né? O que faz até um pouco de sentido. E aí, mano, a sua economia, que é a minha economia que está em um trilhão de dólares, né? Convertendo com a minha moeda atual, cai para, sei lá, 700 bilhões, né? Então é um negócio, assim, meio complicado, tá? Mas é uma ideia. É uma ideia. De qualquer forma, acho que aqui a gente não precisa ter muita frescura com a Costa Rica, tá? A gente já tem condições tranquilas aqui de atacar eles e eu já vou mandar atacar, certo? Aqui não tem disso, não, velho. Aqui não é de perto de tempo, não. Aqui não é se ablobando todo mundo. E, obviamente, eu vou investindo na educação aqui, né? Nos negócios de educação que a gente tem como. Porque o orçamento está muito tranquilo, né, velho? Essas guerras estão me dando muito dinheiro, meu Deus do céu. Vem! Mais um dia! Mais um país! Costa Rica foi anexado, mano. Mais fácil do que a Nicarágua ainda. E a gente vai integrar eles. Eles são um país mais rico. E eu espero que, assim, a gente consiga ter uma melhoria melhor. Uma melhoria melhor é foda, né? Mas é uma melhoria no nosso PIB per capita e no nosso PIB no geral, né? Apesar de a população deles não serem grandes, né? Mas, enfim. De qualquer forma, a minha popularidade não está legal. Vocês podem estar vendo. Inclusive, eu estou tentando conversar com algumas pessoas aqui para ver se tem alguma delas que podem falar bem de mim na mídia. Mas os caras não gostam muito de mim, não. Certo? A coisa não está tão boa, não, velho. De verdade. Então, eu não sei. Não sei. Eu não sei até o momento o que eu vou fazer, tá? Mas, enfim. O que acontece? A gente anexou aí. Dá para ver aqui já como é que está a situação, né? Nosso PIB realmente deu uma alavancada muito boa. Passou para quase 1 trilhão e 200, né? O meu PIB per capita subiu ele para 12 mil. Muito bom. E a nossa população já bateu quase 100 milhões. Quase 100 milhões. Vai muito por pouco aqui, né? A gente está quase pegando aqui a República Democrática do Congo. Aí você fala, nossa, velho. A República Democrática do Congo é, mano. Um país desse tamanho aqui. Tudo bem que o país é grande, né? A República Democrática do Congo não parece. Mas é um dos maiores países do mundo. É, é grandão, velho. Enfim, de qualquer forma. A gente agora falta só pegar o Panamá. Que é o meu último objetivo. O Panamá também não tem uma força militar tão grande. Eles são bem de boa. São ricos, mas na parte militar eles são bem batata. A questão aqui, na verdade, é a seguinte. Eu vou conseguir aguentar dominar os caras? Minha população não está boa. Nem um pouco. E eu não tenho dinheiro na reserva para torrar, não, certo? Acabou que colocando lá a segunda usina no caro para fazer. Eu agora só estou com 1 bilhão e 400 milhões no bolso. Então, não estou com muito dinheiro, não, cara. Sendo assim, aí fica complicado, né? Fica complicadaço a gente declarar a guerra com uma probabilidade baixa e sem poder aumentar. E o número de pessoas chegando por ano aqui no nosso país não para de aumentar, velho. Está um negócio meio bizarro. Quase 3 milhões. Mano, é muito grande, velho. Puta que barulho. Mas, enfim. Então, eu vou dar um tempo aqui, tá? Acho que não tem como eu atacar agora, velho. Eu tenho que esperar a minha probabilidade aumentar de todo jeito. Senão, vai dar treta, tá? Se eu atacar desse jeito, minha probabilidade vai bater 0%. Tenho certeza disso. Então, eu vou ver o que eu posso fazer aqui. Talvez aumentar, sei lá, investimento aqui na educação, como sempre. Mas eu acho que só isso não vai ser o suficiente. Ah, uma coisa que eu também tenho que dizer. Eu estou construindo várias universidades. Todo país que eu capturo, que eu domino, eu vou lá e construo uma universidade neles, tá? Isso para fomentar pesquisa. Estou tentando investir muito em pesquisa. Inclusive, depois de acabar essas dominações, eu vou ter que investir muito em estrutura de laboratório. Porque acaba que um dado muito importante no jogo é justamente o número de pesquisadores que você tem em porcentagem da população. E como a gente está aumentando muito, né, o nosso país em termos de população, anexando os outros e tal. E a gente não está aumentando a quantidade de pesquisadores, a proporção só vai caindo, entendeu? E isso é caro. Então, vai ser um estimulante que a gente vai ter que fazer depois, que vai ser caro. Mas que é importante. Porque a pesquisa que eu já falei para vocês é muito importante. Inclusive, eu estou observando que nos últimos tempos, vocês podem ver, a gente vem fazendo um monte de pesquisa e depois parou. Agora, só teve uma pesquisa agora sim, mas parou. Está estagnado. Então, tem que mudar isso aí, cara. Que isso, mano. Não pode não. Tem que investir em pesquisa. Então, eu vou tentar melhorar aqui a minha popularidade e me preparar a guerra aqui para o Paraná. Ok, senhores. Foi mais fácil do que eu imaginei, tá? Eu só aumentei os investimentos aqui na educação e... E só. Mais nada. Já melhorou a minha popularidade. Isso porque, na verdade, as revoltas acabaram. Eu acabei com as revoltas. Então, acaba que as revoltas vão corruindo aos poucos a sua popularidade e agora isso não está acontecendo mais porque eu acabei com elas. Mas, enfim, um dado interessante é que, há um tempo atrás, Eu não sei se eu tinha falado para vocês, mas eu construí um pouco de maternidade. Maternidade, basicamente, no jogo, ajuda a galera a diminuir a mortalidade infantil, né? Em tese. Mas, no jogo, ele tem um efeito... Um outro efeito. Além de reduzir a mortalidade infantil. Que ajuda, tá? Inclusive, dá para ver que há queda, né? Depois que eu construí as maternidades. Que é aumentar a população. Não sei por qual motivo, mas eu acho que a pessoa, tipo... Ah! O governo construiu a maternidade ali do lado. Vamos ter filhos. É assim que o jogo entende. E o meu crescimento populacional está batendo 12,5% por ano. Cara, você sabe o que é uma população... Uma donação crescer 12,5% num ano? É um negócio, tipo assim, descabido, tá? Eu não sei se isso em algum momento da história aconteceu. Mas é um negócio muito absurdo, tá? Enfim, de qualquer forma, o que acontece? Obviamente, a densidade está subindo junto. Na verdade, a densidade desceu porque eu anexei países que tinham densidade baixa. Mas ela vai começar a subir muito. Chegou a bater quase 220 ali, né? Que é bastante coisa. 220 habitantes por quilômetro, né? É muita coisa por quilômetro quadrado. Por outro lado, a taxa de natalidade, dá para ver, subiu para caramba. A taxa de natalidade subiu de 10,7 por mil. Ou seja, a cada mil pessoas tinham 10,7 filhos por ano na média, né? Agora, a cada mil pessoas, tem 100 filhos, tá? A cada mil pessoas, a cada 10, uma tem filho por ano. Por ano. É coisa pra caramba. É 10% da população tendo filho todo dia, tá? Todo ano, aliás. É muita coisa, tá? Então, o povo aqui está que nem coelho, mano. Mas, enfim, de qualquer forma, a gente está gerando emprego. O desemprego está baixo, então... Tá tranquilo, não é mão de obra. Vai, tá bom. Vai, vai. Mão de obra para o exército também. E, enfim, né? Parece que essa região aqui não é uma região boa de petróleo, não, tá? Apesar deles terem um poço de petróleo aqui, não é uma região lá muito boa para petróleo. Porém, a gente já está com condições aqui de atacar o Panamá e é o que eu vou fazer, tá? Eu já estou com condições perfeitas aqui para atacar o Panamá. O problema é o seguinte. O Panamá, galera... Se eu for por terra, vai demorar muito. Tanto que eu acho que se eu for por terra, antes de eu chegar na capital, eles vão estar me atacando e não vai dar para me fazer esse Blitzkrieg, né? Essa estratégia que eu estou fazendo até agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, transformar em navio, vir por aqui, atravessar aqui, vir do lado da cidade do Panamá, que é a capital deles, e atacar, tá? Basicamente, é isso. Eu vou vir pelo lado do Pacífico. Eu posso até escolher aqui, do que lado eu vou, né? Pacífico ou Atlântico. Mas eu vou vir pelo Pacífico, que a cidade está mais próxima. Então, basicamente, essa é a estratégia, tá? Mais um Blitzkrieg maravilhoso. Eu acho que... É, mano, eu acho que o Panamá vai ser um dos países mais fáceis que eu ataquei aqui, né, mano? Tirando Belize. Porque eles realmente... Cara, basicamente, o Panamá é um dos queridinhos dos Estados Unidos, tá ligado? O Panamá é o tipo de país que não precisa investir em uma força nacional, tá ligado? Os caras estão ali no foco do comércio internacional, cara, tá ligado? Você pode ter certeza que se alguém atacar o Panamá, não é só os Estados Unidos que vai bater, como também boa parte da América, ou da Europa, ou do mundo inteiro. Então, é um negócio meio complicado, né? Tipo assim, ah, mano, vocês me defendem aí, porque é região de interesse de todo mundo mesmo, entendeu? Então, foda-se. Então, acaba que os caras não têm um exército tão avançado e nem têm necessidade, na verdade, né? Então, ok. Vou esperar a galera chegar lá e começar o ataque. Vamos ver o que vai dar. Ok. Começou já aqui a Batalha do Panamá. Último pequeno país aqui que a gente tá atacando na América Central. E na América Latina também, né? Tira da Guiana, né? E Suriname. Acho que os países pequenos da América Latina foram todos anexados agora e viraram o Império Caribenho. Inclusive, falando da Guiana e Suriname, talvez seja interessante a gente atacar eles pra começar na América do Sul, tá? E uma boa alternativa pra gente. São países que não vão oferecer tanta resistência e que dá pra gente continuar usando essa mesmíssima estratégia que a gente tá usando até agora, certo? Países como Colômbia e tudo mais, a gente já sabe que vai dar zica, né? Usar essa estratégia. A gente sabe, não vai dar certo. Provavelmente, né? Muito provavelmente não vai dar certo. Então, acaba que fica complicado, né? Contar com uns ovos no boga da galinha, não é mesmo? Não é bom, cara. Mas, enfim. A gente tá conseguindo defender aqui. Mano, isso aqui vai acabar rápido também. Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como, meu amigo. Vai acabar rápido. E... Enfim. Vamos esperar, então, um tratado de paz, né? Acho que... Algumas pessoas não gostam de mudança, mas você precisa aceitá-la quando a alternativa é um desastre. Isso aí, Elon Musk. Tamo junto, meu parceiro. Mas não precisava de fazer isso agora, cara. Que, 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 que... Aí está, senhores. O tratado final da América Central. Agora integrada. Meus amigos, o Império Caribenho não para nunca. Inclusive, eles têm uma base aérea aqui. Eu não tinha visto, mas eles têm uma base aérea, porém não têm equipamento militar, né? Eles têm pouquinha coisa, velho. Eles têm oito helicópteros ali só. Mas, enfim. Anexamos, então, os caras e acabou. Tá. A gente anexou todos os pequenos países que tinham aqui nessa região para anexar. Acho que tá muito bom, tá? Foi produtivo aqui o bagulho. Tamo com um trilhão e trezentos e quatorze bilhões de PIB. Batemos um por cento do PIB mundial. Palmas. Palmas. Finalmente, cara. Um por cento, mano. Só falta mais vinte por cento para chegar nos Estados Unidos. Top. E, obviamente, o meu PIB capta deve ter subido uma quantia considerável. Treze mil. Tá bom, né? Então, agora, galera, o que que acontece? Tá na hora da gente colocar estabilidade nessa região, né? Eu preciso investir em infraestrutura em massa, investir em pesquisa, investir em educação. A educação, na verdade, a gente tá com investimento até bom. Mas em pesquisa a gente precisa investir em massa, em infraestrutura também, tá? Porque acaba que anexando todos os países a gente sujou muito a nossa matriz energética, né? Não tem outra opção. Então, acaba que trinta e um por cento agora da nossa matriz energética é de energia fóssil. Uma quantidade considerável é de biomassa, que também polui. Então, eu quero tentar mudar isso aí. Com as minhas duas usinas nucleares que estão sendo construídas, a gente vai conseguir isso. Mas não só isso. O que acontece é que a matriz energética desses países que a gente anexou, eram matrizes energéticas adaptadas para uma economia no nível deles. Aí, quando a gente anexa um país tipo a Nicarágua ou um país pobre e ele acaba sendo integrado na nossa economia e desenvolvendo rápido, o consumo de energia desses países aumenta muito mais do que a capacidade produtiva de energia que eles tinham. Então, acabou que, olha pra você ver, a gente tá quase tendo um colapso do sistema elétrico, tá? Por muito pouco. A gente tá consumindo bastante energia, a gente ainda tá conseguindo atender. Pra gente ter certeza que a gente tá conseguindo atender aqui a eletricidade e a demanda de eletricidade do nosso país, o que a gente pode fazer é ver aqui a taxa de suprimento. Vocês podem ver que a gente tem um excedente de 4% de fornecimento, 104%. Se você quiser ser isso, é que cair de 100% já começa a ter apagão. Então, não é interessante. Mas, enfim, de qualquer forma, vai ser esse vídeo por aqui. Próximo episódio, então, vai ser um episódio de investimentos. A gente vai voltar aí aos episódios mais tranquilos de investimento e tal, não sei o que, tá, tá, tá. Foi da hora, a gente conseguiu dexar muita coisa, foi muita guerra atrás da outra. É hora de botar a casa em ordem e ver o que a gente consegue tirar disso tudo aí que a gente fez, né? Mas, então, é isso aí, meus queridos. Se vocês gostaram do inscrito, deixa seu like, se inscrever no canal, jogar pra seus amigos também, isso ajuda demais. E é isso aí. Muito obrigado, meus amigos, todo mundo. Valeu, até a próxima. Fui.